Ô Roberto, nós vamos lá pra Belo Horizonte, hoje tem a inauguração lá da MRV Arena, o primeiro jogo é as Lendas do Galo. Vê se esse cara jogava bola aí, ó quem tá aí, ó. Dá uma olhada aí, ó. Tá bom, né, Ronaldinho? Valeu, um abraço. Ronaldinho Gaúcho. E aí, Caixa, o homem tá aqui, ó, tá firme pra fazer gol. Se não tiver gol, assistência vai ter, ele falou, né? Ah, é um grande jogador ainda, né, o Ronaldinho? Cara, eu vou dizer um negócio. O Emerson Sheik, o Ronaldinho Gaúcho, na minha opinião, na minha opinião, eu acho que se, por exemplo, o Ronaldinho Gaúcho foi o jogador mais genial que eu vi na vida. Vamos ouvir o Ronaldinho, então. Vamos lá, vamos lá pra Belo Horizonte, vamos lá. Ao vivo, né? O Caixa tá lá em cima querendo narrar gol do R10 hoje, hein? Boa! Abração, meu parceiro, saudade. Abraço a todos aí. E hoje não podia faltar aqui grandes nomes, né? Eu já entrevistei cara a cara aqui, muito gol nesse galo. Ah, pô. A história do clube praticamente toda aí, né? Todos os ídolos aí, é um privilégio estar aqui. E esse estádio aí, que maravilha, né, Ana? Ah, tá lindo demais, né? Então, é... Minha festa muito bonita, e eu acredito que daqui pra frente vai ser, né, um novo atlético aí, um clube que merecia ter um estádio tão lindo assim. Posso te deixar de perguntar, o Filipão, agora campeão contigo, tá no galo, né? O Filipão traz uma... O que você acha do Filipão no Atlético? Falta palavras, né, pra elogiar o cara que ganhou tudo, uma história maravilhosa dentro do futebol. E muito feliz, né, de ver ele no galo. Eu trabalhei durante muitos anos com ele. Cara que me ajudou muito, tô muito feliz de ver ele aqui. Vai fazer gol aí hoje? Meu negócio é mais assistência, né? Tá bom, né, Ronaldinho? Valeu, um abraço. Ronaldinho Gaúcho! Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom.